Adriano, ao mesmo tempo que existe uma pressão mundial por energias mais limpas e processos de descarbonização, também existem algumas limitações relacionadas com cada país, como os recursos naturais disponíveis, tamanho de reservatórios, entre outras coisas também que pesam muito. Assim a gente sabe que pode ser uma solução para um país, às vezes de repente pode não ser, acabasse tendo uma boa alternativa para outro. Por aqui, por exemplo, os carros elétricos. Você acha que seja interessante, porque a gente vê muito falar sobre tecnologia, carros elétricos nos Estados Unidos, mas e para a gente? Ou você acha que o Brasil tem uma vocação para os biocombustíveis? Como você enxerga o futuro energético do Brasil, principalmente nesse ponto? Olha, eu acho que, como eu te falei, eu acredito em matrizes energéticas cada vez mais versificadas e cada região do mundo olhando a sua vantagem comparativa. E o Brasil tem uma vantagem comparativa muito grande como um grande produtor de biocombustíveis. Então, eu acho que o carro elétrico no Brasil não é uma solução para o país. O etanol, por exemplo, é um combustível mais limpo hoje que o carro elétrico. O que eu vejo no Brasil é o carro híbrido, por exemplo, com uma grande chance de crescer no mercado. É aquele carro que você carrega a bateria na frenagem do carro e ele usa etanol também. Por isso que ele é um carro híbrido. O carro 100% elétrico, eu acho que não é uma solução. Pode ser uma solução para países, talvez a Europa, a Ásia. Mas aqui no Brasil, a gente tem muita fonte alternativa de combustível. Além dos biocombustíveis, você também tem o GNV, que vem do gás natural. E esse GNV, ele pode vir do gás natural fóssil, como hoje é o que ocorre quando você coloca o GNV no carro. Mas também, como eu te disse anteriormente, no futuro ele pode vir do gás verde, que é o biometano. Então, nós temos muitas alternativas limpas para usar em motores. E, portanto, eu não acredito que o Brasil tenha essa vocação de ter uma frota muito grande de carros elétricos, dada a nossa vantagem com o Paratino, como você bem colocou, como produtor de biocombustível. E aí